Galera, bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Mudanças no futebol brasileiro segundo o jornalista Mauro Becks. Campeonato brasileiro, mata-mata e não haverá rebaixamento. Então, como assim não haverá rebaixamento? Não haverá rebaixamento e a Série B vai subir com 2. Copa do Brasil, que é a descrição do vídeo, e eu vejo como uma realidade para o Botafogo, caso vier os reforços pontuais que a gente vai falar daqui a pouco. Copa do Brasil. O time da Libertadores não disputaria. Caso o Botafogo chegar nas oitavas de finais, ele enfrentaria no confronto um time da Libertadores. Muitos times grandes já saíram na primeira fase. Então, esse caminho se tornaria mais fácil para o Botafogo conseguir um título de expressão no Campeonato Nacional. Diego, com esse time do Botafogo dá para disputar alguma coisa? O que falta? Falta peças. Ah, como assim falta peças? Falta jogadores pontuais. Jogadores que vão pegar a camisa e vão vestir. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Nenhum jogador que vem, o mais craque que seja, você tem 100% de certeza que vai dar certo no clube. Botafogo. Goleiro, está bem servido? Está bem servido. Tem Gatito, tem Diego Cavalieri. Lateral direito. Marcinho vai retornar. Fernando não passa confiança. Baragandi não passa confiança. Mas, por ter o Marcinho no elenco, não que eu ache ele um grande jogador. Mas, o Botafogo não deve ir atrás de um lateral direito. Zagueiro, precisa de mais um. Um que venha, pega a camisa para jogar. Como é o caso do Zapata, que vai dar uma experiência também para o Marcelo Benevenuto. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Talvez precise. Danilo Barcelos não dá. E o Guilherme Santos também não. Só se ele mudar da água para o vinho. Que eu não acredito. Botafogo vendeu o Jonathan a preço de banana. O Botafogo tem o Lucas Campos, o Lucas Barros, que não vem jogando bem. Então, só se o Botafogo descobrir alguém na base, que faça suprir essa ausência da lateral esquerda. Volante. Caio Alexandre vem bem. Um bom jogador. Vem da base, vem dando mobilidade ao time no setor ofensivo e marcando bem. Alex Santana, eu tenho uma expectativa que melhore. Pré-temporada, ele parece que está mais gordinho. Eu espero que ele melhore. Talvez não seja, num momento, a prioridade do Botafogo. Meia. Tem ali Bruno Nazaro, que é um bom meia. Tem o Ronda, que é um bom meia. Tem o Cortez, que ainda não jogou na função dele, mas faz a função de meia. Não é a prioridade. Lá do direito, Luiz Fernando. Luiz Fernando, o Lecaro não entra, então a gente não dá para saber. Talvez precise de um ponto em direita. Luiz Fernando não passa confiança para... Ele até tem lucidez de bom jogador, mas oscila demais. Luiz Henrique, do lado de esquerda. Oscila, muito jovem, tem potencial. Mas o que está faltando no sistema ofensivo? Um reserva à altura do Pedro Raul. Ah, Diego, Pedro Raul, bom jogador. Sim, mas se você traz um jogador de nome, um jogador de renome, e pode dar uma sombra ali para o Pedro Raul, que vem se machucando muito, é importante. Então, mas de tudo isso que eu falei, o Botafogo também precisa ter o quê? Um padrão de jogo. Do físico. O Botafogo precisa melhorar. O Botafogo precisa evoluir nessa parte física, que não vem acontecendo. Ah, Diego, com isso tudo a Copa do Brasil é nossa? Temos chance. Temos possibilidade. Basta o diretoria ter ambição. A gente vai falar sobre mais isso na nossa live mais tarde, então se inscreve no canal. A live vem ficando muito interessante. O canal vem crescendo muito. Chegamos à marca de 11.700 inscritos. Graças a vocês. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.